Olá meus irmãos, sou o Pai Léo das Pedreiras e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pote de pedra para harmonização na casa de vocês. Esse nosso pote de pedra é uma coisa já bem famosa, vocês devem já até ter visto. As pessoas colocam sempre na casa, mas pode colocar no ambiente de trabalho, pode colocar no comércio de vocês, e o principal trabalho é usar da força de todas as pedras para a harmonia. Então eu trouxe aqui algumas pedras, existem várias pedras que podem ir nesse assentamento, nessa, vamos dizer, nessa firmeza, nesse pote. E o pote de pedra é muito legal, porque é uma forma de você harmonizar e você não precisa entregar muito jogo. Como eu sei que tem algumas pessoas que infelizmente não podem dizer ainda que é um bandista, ou então não pode deixar muito claro, vocês podem fazer esse pote, eu vou fazer em tamanho grande, mas pode fazer pequenininho para botar no serviço de vocês, na mesa de trabalho, que tem bastante utilização e vai ter um ótimo trabalho para vocês. Eu trouxe aqui, na verdade, doze tipos de pedra diferentes, tá? Então, não por coincidência, cada uma ligada a um chakra e também ligada a um morixá. Então as pedras que nós vamos utilizar é o cristal branco, o quartzo verde, a hematita, a ametista, a pirita, a sodalita, o quartzo rosa, o citrino, o jaspe vermelho, lápis lazuli e a onyx. Então, cada pedra dessa é ligada a um morixá. Todas as pedras são ligadas a Xangô, mas cada pedra específica é ligada a um morixá. Então, assim que eu for fazendo, eu vou explicando para vocês o que cada pedra representa, tá? Vamos começar pelo cristal branco, tá? Que é a nossa ponteira. Todo pote de pedra precisa de uma ponteira para canalizar a energia. E, normalmente, a gente usa como ponteira o cristal branco, tá? Uma pedra ligada a um xalá, uma pedra que ela é muito interessante, ela quase não tem atributos, porque ela é equilibradora. Então, ela consegue equilibrar a energia, mas ela não dá nada e nem retira nada. Mas ela equilibra, tá? Ela é neutra, assim como a energia de Oxalá. E nós vamos usar também os cristais rolados, tá? Esse aqui, arredondado. Nós vamos usar também o quartzo verde, pedra ligada ao Xosse, uma pedra que trabalha principalmente o nosso chakra cardíaco, tá? Trabalha também com as nossas emoções e é uma pedra também bem utilizada para os estudos, tá? Uma pedra que limpa também o ambiente ligado ao elemento ar. A hematita, uma pedra ligada ao GUM, tá? Tem uma grande concentração de ferro, então é uma pedra muito boa de limpeza, principalmente para cortar energias ruins. A ametista, que é uma das pedras mais equilibradoras que existe, tá? Ligada ao nosso chakra da cabeça, o chakra mais potente de todos, que é de cor violeta. Então a ametista, ela tem um poder de regeneração. Ela vai regenerar as energias. A pirita, chamada de ouro de tolo, é uma pedra ligada ao XUM, tá? Ela é uma pedra que é chamada pedra da fortuna, então para trazer mais prosperidade para a nossa casa, para o nosso ambiente. A sodalita, que também é ligada ao XUM e também a Iemanjá, mas também ligada a todas as iabás, uma pedra ligada à água, ao elemento água. É uma pedra para abrir o terceiro olho, uma pedra muito importante para abrir a nossa visão de mundo. O quarto sorrosa, pedra ligada a São Cosme e São Damião, ligado aos ibegis. Tá? Uma pedra que trabalha diretamente com o nosso chakra laríngeo. Tá? O chakra da nossa garganta, uma pedra ligada à comunicação. O citrino, uma pedra ligada ao nosso chakra umbilical. Essa pedra ligada a Yansã. Essa pedra, ela tem um grande poder também de limpeza e de regeneração. Além de trabalhar o nosso corpo físico e também causar uma estabilidade e uma paz muito grande. O jaspe vermelho, uma pedra ligada diretamente ao Xangô. Ligado ao nosso chakra básico, nosso chakra vermelho, aquele da base da coluna. Tá? Esse chakra também muito importante e também nos dá vivacidade, a força de viver. E o lápis lazuli, uma pedra ligada a Iemanjá, que aguça a nossa intuição. E que harmoniza. Essa é a grande pedra harmonizadora. Então aqui nós vamos trabalhar com pedras que harmonizam, que limpam o ambiente. Que neutralizam, que regenerem, que causam estabilidade emocional. Pedras que nos dê força de viver. E elas não conflitam. Todas as pedras são colocadas no mesmo lugar. Então, dito isso, nós vamos agora montar o nosso pote de pedras. Não existe nenhuma sequência. Nós vamos montando da forma que a gente mais gostar. Tá? Montamos o nosso pote de pedras. Nós vamos colocar por último, três dessa pedra aqui que eu deixei pra falar por último. A selenita é uma das pedras mais poderosas que existe. Ela é chamada de bisturi espiritual, porque ela tem um poder até mesmo de cortar a nossa aura. Tá? Então tomem cuidado com essa pedra, mas ela tem uma grande concentração. Ela concentra muita energia. Ela é uma pedra muito boa de limpeza. E de limpeza é negativa. Então ela é ótima até mesmo pra um banho pra gente fazer. Ela é uma pedra muito boa, das mais poderosas, como eu disse. Alguns chamam ela até mesmo de espada de São Miguel. Existe uma outra pedra que também tem esse nome. Mas ela é uma pedra ótima de limpeza. E nós vamos botar ela no final. Como eu coloquei aqui a ponteira, nós sempre vamos colocar a selenita apontando pro alto. Feito isso, esse é o nosso pote de pedra. Ele deve ser colocado, de preferência, na sala. No local onde as pessoas passam. E ela vai sempre neutralizar. Então, dependendo do ambiente, dependendo do que ela precisar, esse pote vai atuar equilibrando. Seja regenerando, seja limpando, seja dando força de vida. As pedras vão trabalhar através do ambiente. Pelo menos uma vez por mês, essas pedras devem ser limpas, tá? Em água corrente. Então, lavem essa pedra, não com sabão, só com água. Lavem essas pedras e, principalmente, elas devem ser energizadas. A melhor forma de energizar elas é no sol. Então, deixem elas no sol. Pode pegar a energia da lua também, na lua cheia. Pode pegar a chuva. Aliás, eu sempre digo, se você colocou as pedras e choveu, olha que sorte. Vai ser uma energia mais ainda para essas pedras. Feito isso, coloque sempre, utilize isso. Pode fazer em tamanho menor e colocar no seu ambiente de trabalho, que vai ajudar demais. A energia das pedras é uma energia ímpar, que ajuda e muito, de uma forma sutil, e que te causa um grande bem-estar. Certo? Esse é o nosso pote de pedras para harmonização. Se você quiser saber mais, nós vamos falando nos vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Pai Léo das Pedreiras. Um abraço. Até mais. E sarabá. Vai, Oxalá, sempre tem mais um.